Ele era uma arma biológica? Não, mas é isso mesmo. Pior que é isso mesmo. Ele é uma arma biológica. Caralho, jogou bem. Ele é um Tyrant. Quase que o Vitor se congena pra cima. E aquela caixa lá atrás? E aquela caixa lá atrás? Oh, shit, in my pants. Oh, oh, I love. I love. Dá barrigada, dá barrigada, dá barrigada. Não dá barrigada. Uh! Que doideira! Ah, mano. Ai, meus dedos estão suando, meus dedos estão suando. Enfia no cu, aproveita. Barrigada pra quebrar logo as três. Esse joga aí, eu ouvi dizer que o... Vai. São Jean não tem desculpa. Ai, meu Deus, que estranho! Ai, meu Deus, que estranho! Ai, meu Deus, que estranho! Eu estou com os dedos suados, mano. Na bunda, todos eles. Ó, vai na barrigada, vai na barrigada. Vai na barrigada, pô! Três, quatro... Confia! Ah! 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 Ah!